Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós. Mas são vocês que decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Relato. Um vampiro na minha porta. Olá, anfitrião. Me chamo José Adriano. Tenho 20 anos e moro no Paraná. O relato que vou contar aconteceu comigo e meus pais alguns anos atrás. Naquela época, morávamos em um sítio perto de um pequeno rio. O local era bonito e bem agradável. E embora fosse um pouco retirado, até então nunca tivemos problemas e nunca vivemos nada fora do comum. Então, em uma noite, estávamos em casa vendo TV, quando de repente fomos surpreendidos com batidas em nossa porta. O local era isolado e não era comum recebermos visitas, especialmente à noite. Em seguida, começamos a ouvir uma voz masculina que pedia insistentemente para que abríssemos a porta. O tal homem dizia que havia sofrido um acidente. Ele disse que estava andando de bicicleta quando um carro bateu nele, fazendo-o cair no rio que ficava perto de onde morávamos. Foi muito estranho. Ficamos apreensivos e desconfiados dentro de casa. Não acreditamos naquela história. E também pensamos que se ele realmente estivesse machucado gravemente, estaria gemendo e com a voz embargada, e não falando normalmente como estava. Começamos a achar que poderia ser um ladrão. Então, meu pai foi até a cozinha e pegou um facão, se aproximou da porta e mandou o tal homem ir embora. Nisso, a minha mãe pegou o celular para caso fosse necessário chamar a polícia. Ficamos todos lá, esperando a reação daquela misteriosa pessoa lá fora. O homem insistia, dizendo para abrirmos a porta e que ele não era um ladrão, e que precisava realmente da nossa ajuda. O meu pai já estava ficando nervoso. Então, ele foi até o andar de cima da casa para tentar espiar pela janela. Uns minutos depois, ele desceu com um olhar estranho, e nós perguntamos a ele o que ele havia visto. Segundo ele, ele viu que o homem estava sentado do lado de fora, encostado em nossa porta. O mais estranho é que ele reparou que o homem estava descalços, e os seus pés eram estranhos, não pareciam normais. Eram um pouco maiores do que o normal. Em seguida, ele foi até a porta novamente e mandou o homem ir embora, falando que não poderíamos fazer nada por ele. Depois de algum tempo, tudo silenciou, e o homem, aparentemente, foi embora. Alfitrião, nunca descobrimos quem era aquela pessoa, ou o que era. Especulamos até que poderia ser um vampiro, pois, segundo a lenda, eles só entram em nossas casas se forem convidados. Mas, poderia ser também um demônio. Eu não sei dizer, mas seja lá o que for, é certeza que era algo além da imaginação. Relato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cícero. Cícero, como aqui onde moro é interior, havia um atalho que dava para passar. Esse caminho seguia por uma pequena mata, era meio isolado de tudo, mas dava para chegar na outra cidade bem mais rápido do que indo pela estrada normal. Depois do trajeto, chegamos, aproveitamos muito a noite, estava tudo ótimo, dançamos muito. Ora, Cícero, confesso que jamais imaginei que passaria por algo que até hoje me assusta. Chegou um determinado momento que alguns amigos resolveram ir embora mais cedo. Mas eu e outros colegas resolvemos ficar mais e só fomos embora quando acabou a última música. Até então, nada de estranho, mas nós voltamos brincando e dando risada. Já era bem tarde, de madrugada. Lembro que já passava da uma hora da manhã, enquanto nós andávamos, ainda bem animados, chegando perto do trajeto isolado, o qual usamos na ida, ainda tínhamos um bom caminho até chegar nas nossas casas. Mas estávamos despreocupados. Mas então, de repente, tudo mudou. Assim que entramos no meio do matagal, usamos de atalho, lembro da escuridão e do silêncio daquele lugar. Estávamos andando naquela mata para atravessar, seguindo para a nossa cidade. Quando um amigo do nada começou a falar sobre uma aparição. Alguns conheciam a história e chamavam a tal identidade de demônio. Durante o trajeto, esse meu amigo do nada insistiu para que nós passássemos direto pelo riacho que cortava o caminho. Nós fomos seguindo em frente e, quando estávamos para subir uma ladeira que daria no nosso bairro, esse meu amigo novamente começou a falar do demônio. Era como se ele quisesse realmente atrair tal força maligna naquele momento. Foi então que, de repente, do nada, ouvimos o som de uma coruja bem ao longe. Paramos, olhamos em volta, estava um silêncio perturbador. Foi então que eu senti, de uma forma muito forte, como se algo estivesse se aproximando de nós, no meio da mata fechada. A sensação de estarmos sendo observados e cercados foi algo angustiante. E não era apenas eu que senti aquilo. Ficamos parados mais um tempo para ouvirmos melhor. Foi muito estranho esse momento. Cícero, nós estávamos todos atentos, olhando para todos os lados. Mas, até então, não conseguimos ver nada. Foi aí que, de repente, escutamos os galhos de uma árvore se quebrando de forma violenta. Em seguida, nos deparamos com um vulto, grande, negro, bem em cima de uma daquelas árvores. Não deu para ver bem o que era e não estávamos dispostos a ficar parados ali para ver o que era aquilo. Todos nós, em estado de pânico, viramos e começamos a correr, feito loucos pela ladeira. A correria foi tão grande que passamos pela subida sem nem sentir. Nosso desespero e adrenalina fez parecer que estávamos descendo de tão rápido que estávamos. Conseguimos, então, nos afastar daquela coisa e, graças a Deus, nada de pior aconteceu conosco. Passada aquela noite, depois de um tempo, eu e meus amigos ficamos nos perguntando o que poderia ser aquela coisa que nós estimunhamos no matagal. Mesmo hoje em dia, ainda me faço essa pergunta, mas ninguém conseguiu ter uma resposta plausível. às vezes eu penso que aquilo apareceu por causa do meu amigo que ficou chamando pelo demônio. Acho que depois de chamar, ele acabou atendendo o chamado naquele dia apavorante. Cicero, eu ainda moro na região e passo às vezes naquele local, mas nunca mais vi nada. E esse meu amigo também nunca mais ficou chamando por esse tal demônio. Eu acho que tivemos o suficiente naquela madrugada. Enfim, esse é o meu relato. Mesmo sem ver direito a aparição macabra, jamais vou esquecer a sua presença e a sua imagem enegrecida em cima da árvore. Seja o que for, uma coisa é certa, aquilo só poderia ser uma entidade além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar pra casa o livro dos relatos da fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Vocês gostaram dessa história narrada pelo mestre Cicero Augusto? Deixe seus comentários e não se esqueçam, clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.